Irmão, quem se enconvergonha, meu Deus, misericórdia. Irmão, Deus falou para mim assim, olha, às vezes nós pegamos a nossa Bíblia, viemos aqui para o tempo adorar ao Senhor. Mas coloca esse coletinho assim, olha, dentro da sua Bíblia, você vai passar, você vai ver gente cair no chão, você vai ver gente oprimido, aprisionado nas drogas, na prostituição, você vai dizer para aquela pessoa assim, olha, aqui, olha, Jesus te ama, e Ele tem o culo na sua vida, entrega o coleto. É o que Deus mandou estar aqui diante da igreja dEle. Venha para o segundo adorão ao Senhor, mas traga uns cinco foletes de sua Bíblia, sua Bíblia, e imagina isso alguém, dá um folete para alguém, se você me entregar alguém, valer isso aqui, é assim como uma mensagem de Deus, Deus vai falar no meu coração, e ali, aquela pessoa vai ver de um suicídio, mas Deus vai lhe livrar, porque você evangelizou aquela vida. o Senhor vai me entregar de uma maneira de um folete, a pessoa vai fazer uma coisa errada, o suicídio vem para a igreja, adorou ao Senhor. Deus chamou nós como soldado, Deus chamou a igreja como soldado dEle. Não se diminui diante de nada, faça, dê o seu melhor para o Senhor. Deus sabe aqui, que cada um sabe fazer alguma coisa para Deus, o que você sabe fazer para Deus, então faça, dê o seu melhor para o Senhor. Glória a Deus. O que diz Deus chegou a Deus. Glória a Deus. Exaltado, Jesus, não ganhou de Jesus. E Jesus disse para mim, para que vocês viessem aqui à frente, vocês vão dar mão no outro, e vocês vão, as irmãs dirigentes, venham orar com eles, e colocam a sua mão no outro, porque, irmão, vocês vão sair daqui diferente. Irmão, não olhe o meu mundo, porque esse aqui, pode ser até o último que eu encontro aqui nesta noite. Vamos saber no dia, onde Jesus vai vir, mas deixa Deus abençoar a igreja, deixa Deus acordar essa juventude, que compreenderam, com vontade, para a Palavra de Deus, ser pregado. O que é dois? Deus pede para vocês verem aqui à frente, os dois, faz mão de dada. Deus ama vocês, vocês são especiais, por aqui. Vão, pedido seja o nome do Senhor. Vocês vão dar as mãos, irmão, não se preocupe, não vai pegar nada em nós. Deus está aqui presente em nosso meio. Tem as mãos, um ou outro, fecha os olhos. E pede no Deus de Daniel, para que ele vire e enche vocês de poder. Para que eles virem batizar, que eles não batizá-los. Porque todos os homens fechados, contemplam a glória de Deus neste lugar. O Deus do Daniel vai estar aqui nesta noite. E ele quer derramar a potência de sua vida, amigo. Para que vocês possam contentes e felizes, e morrer. O Deus do Daniel vai estar aqui nesta noite. O Deus do Daniel vai estar aqui nesta noite. Comece na glória, 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 glória. Deus do Daniel vai estar aqui nesta noite. Comece na glória, 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 glória. Deus do Daniel vai estar aqui nesta noite. Ele quer a morte, porque nós somos soldados do Senhor, vocês são soldados do meu filho, vocês são soldados do meu filho, vocês são soldados do meu filho, vocês são soldados do meu filho. Amém. 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 Em nome dos peixes. Amém. Estou em nome dos depósitos. Amém. A glória do que nós Toma a porta Diz-nos o nome do Senhor Que a casa sua Que a casa sua Seja uma casa Alimentada na rocha Aquele que ouve E pratica A vida dele serão na rocha Mas aquele que ouve E não pratica A vida dele A casa dele É considerado que ser igual a Deus Aí pode vir a tempestade A gente não sabemos O que vamos passar em 2022 Nós não sabemos Mas agora nós sabemos Que o Espírito Santo está aqui Que o Senhor Deus É Ele que está adiante A nossa peleza Essa peleza não é nossa Mas assim, dê lugar para o Senhor Para dar uma posse Dessa armadura de Deus A sua cabeça Na continuidade A gente está passando Para dar uma Glória a Deus Glória a Deus Amém Cumprimento a igreja Com a paz do Senhor Nós vamos ter Que os irmãos Prestam atenção nos avisos Porque hoje Também faltou Muitos irmãos Nós vamos Dispostar no grupo Mas as irmãs Vão passando Para os outros irmãos Que não estão aqui hoje Os avisos Devido a festividade A gente está A gente também Outra geração Para estar com a filha Enfeita em casa Segunda-feira A Águila vai combinar Com você jovem Sobre o ensaio A festa da virada E também o filho de louvor Vai ensaiar Vocês combinam o horário Dessa-feira Nós vamos ter culto Nós vamos ter oração Viu? Oração Nós vamos orar O Senhor Pedindo Deus Para O Senhor já está operando Para o Senhor também Já para o Senhor Prátio do mal Para o Senhor Já tomar esse bar Nas mãos dele A gente sabe Como que era a virada do ano Precisamos proteger O Senhor tem poder Eu tive uma experiência Diz no ano passado Então terça-feira É oração Quarta-feira A Cláudia pediu Para ele ficar Um hino só Para as irmãs Do ciclo de oração Passa o recado Para as irmãs Que estão aqui Para passar um hino só Então cheguei mais cedo Para passar um hino Para liberar as irmãs Quarta-feira E quinta-feira Não vai haver culto Devido a virada Do ano Na sexta-feira Então quinta-feira A cláudia vai ensaiar Com os jovens Vocês chegam mais cedo Para ensaiar Depois do internado passado Vocês vão ter um ensaio Com vocês de novo Da vez Quinta-feira E sexta-feira Vai ser nosso culto da virada Vai começar a fazer As 21h30 Então os irmãos Vem Traga mais um Aqueles que vão participar Do jantar Entrem em contato Viu? Ficam atentos Às coisas aí Direito Qualquer coisa Pergunta para água O Daniel Que vão passar A frente a ele E domingo Não haverá Escola Bíblica 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 Devido a essas festividades Quando a gente sai Então domingo Não vai haver Escola Bíblica Bíblica Mas vai haver um culto De gratidão Ao Senhor A noite Aqui Domingo É 19h30 Tá A terça-feira Que vem Nós vamos Recorrer A nossa escola Bíblica E o domingo Não vai haver Então você Passa os avisos Qualquer coisa Pergunte a gente Lá no zap Nós vamos postar Também esse aviso No grupo Vai passando Com esses irmãos Tá bom Quinta-feira Não vai haver Culto Terça-feira Oração E vamos ter Os ensaios aí Amém Amém Graças a Deus Vamos colocar em pé Nós queremos agradecer A nossa unha parecida A casa mesmo A nossa unha parecida Em meus sonhos A Nátria A nossa unha Nós queremos agradecer Mais A sua esposa Muito obrigado Deus continue te abençoando Volte mais vezes Queremos agradecer A nossa unha A nossa unha Deus continue A minha vida De vocês No nome do Senhor Vamos agradecer A segunda O postura Que o Senhor Tem a vida Para nós A nossa Irmã Luzana Eles tiveram aqui Pedido Para que É grande Orar Por ela Saiu A hora De escutar E Nós vamos orar Por ela Como é que ela se chama No nome do Senhor Nós vamos orar Deus Por tudo quanto o Senhor Que nos trata É o que nós pedimos E te agradecemos Em um nome do Senhor Jesus Amém Graças a Deus Que o grande amor de Deus E as doces Consolações do Espírito Santo Sejam como todos os irmãos Não só hoje Mas para todos sempre Amém Graças a Deus Deus abençoe A vida de todos os irmãos Envolve Em um nome do Senhor Deus abençoe Amém Muito obrigado Amém 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 Amém